Olá pessoal, agora eu vou entrar na corrida Olha o piso de bicho Onde eu vou entrar Na lista A minha viva negra está atômica Rádio Isso agora tem que ir pra arruinar uma operativa E aí É que já está acolhindo, é? Não dá, não tem Não dá, não tem Tá, não tem Não tem Não tem Pou controi Não tem Não tem Vem ver? É, eu contribui na televisão, não? Não, 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 não. O que é mentira? O que é mentira? Não é, não sei lá, não é mal, não é mal Vai lá, não é mal Pega o voo aí Pega a gente, eu não estou indo para a primeira vez, eu não estou indo para a segunda vez E aí Não é o amor de a porta? Não, não é o que? Não, não é o que? E aí 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 o jogo não atrapalhou a chuva não atrapalhou muito mas faz trabalho o barco o barco estilos que existem extensão E aí E aí E aí E aí E aí Não, não é? Não, não é? Não, não é? Um fogo Um fogo Um fogo Tá bem, olha lá, tá? e aí 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 e quando jovem atrapalha e aí e aí e aí e aí ó a desmissão assim com o barbo e o bairro mas não aparecer assim porrado e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde vamos fazer o nome da rua? Vou trovar o nome da rua agora. Ai? Esse aqui tá aqui né? Tá. isso aqui tá mas eu vou fazer um pipe para pegar esses pães ele tá trabalhando aqui a corrida e a chuva vou lá pegando ó e aí é a luta da banha e aí a gente vai subir vamos que passar a ficha primeira que eu vou lá não te vamos aí eu vou lá Vamos ver o que é a frente. Vamos ver. Eu vou ganhar a pista muito molhada Eu vou ganhar uma bugada o que é que vai é uma colpa de uma brava nossa Nossa, é segura, é gostar de duva, que trauma é isso. Eu ia mudar a maneira de passar aqui, mas eu não fui jogando, aí a memória caiu rápido. A memória caiu rápido. A memória caiu rápido. A memória caiu rápido. Coisa que eu não encontrava, não sei o que. Mas eu fui de a voz e o cabeção. Eu não encontrei um pouco de ouvir isso. Vou rejeitar e gravar coisas mais.